E a CNH vai ter um novo modelo já a partir do ano de 2022, como podemos ver aqui segundo reportagem do site Pleno News, que diz mais, fala que documento passará a ser emitido a partir de junho do próximo ano, aí tem aqui um modelo da nova CNH, você gostou Pé de Pano? Ah, tá bem bonito né? Sim Pé de Pano, também gostei bastante, achei legal os detalhes aí né, tá bem diferente do modelo da atual. A reportagem também fala que uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, dia 23, apresentou o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que passará a valer no Brasil a partir do próximo ano. De acordo com o documento, a nova versão será emitida a partir de 1º de junho de 2022, e também diz mais aqui na reportagem, fala que a aquisição da nova versão por parte dos condutores ocorrerá à medida que os motoristas forem renovando a documentação ou emitindo a segunda via. Além disso, o documento poderá ser expedido em meios físico, digital ou ambos, a escolha ficará a critério do condutor. Com a mudança, a nova CNH passa a ter predominância das cores verde e amarelo, e trará uma tabela para identificar quais os tipos de veículo que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna terá a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade contida na nova cédula é a inclusão da letra P, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, a chamada CNH provisória, ou D, para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também mostrará se o condutor utiliza a CNH para exercício de atividade remunerada e terá um campo para constar as restrições médicas. A nova CNH manterá o QR Code, já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive fotografia, com exceção da assinatura do motorista. Então, temos aqui a nova CNH Pé-de-Pano. Eu só espero que não seja mais caro para ter a CNH nova, né? É verdade, Pé-de-Pano, eles não falam a questão do preço aqui, né? Geralmente, quando vem mudança, já vem aumento de preço. Eu espero que não tenha aumento do preço. Então, é isso, pessoal. A reportagem também está disponível aí em outros sites, como Yahoo Notícias, está disponível aqui também na Isto É Dinheiro, onde mostra a CNH nova e com QR Code ali também, onde você escaneia ele aí, né? E pode ter também a versão digital no seu celular. E você que assiste o vídeo, você gostou da nova CNH? Do novo modelo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Qualquer novidade, a gente traz para vocês. E tenha um Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo e muito obrigado! É isso aí! Valeu, pessoal! Forte abraço! Capão!